Segue a... Ele me segue no Instagram também, gente, eu conheço o Mukha. Eu conheci o Mukha antes da fama, tá? Tipo, o Mukha vinha aqui na minha live. Isso quando ele tinha... Ele não tinha nem parceria com a Twitch. Ele vinha aqui na minha live, assistia as lives de ASMR. Pra dormir. Mukinha, fã de ASMR. Oi, vacinada. Oi, perubou.